Cientista de alimentos pode atuar como consultor de alimentos? Você é formado nessa área, tem interesse na consultoria, mas não sabe se pode atuar como consultor? Eu tenho alguns direcionamentos para te dar aqui, para que você possa começar a consultoria do jeito certo, tá? Aproveita e já se inscreve no canal para você receber outras dicas de consultoria por aqui, tá bom? Bom, o primeiro passo que você deve dar como cientista de alimentos é se informar com o seu conselho de formação, quais são suas atribuições nessa área, para que você possa atuar dentro daquilo que é permitido de acordo com a sua graduação, com a sua formação, tá? E uma segunda dica que eu quero te dar para você começar realmente a atuar sabendo tudo o que você precisa fazer e como ajudar de fato o seu cliente a ter as melhores soluções, atender a fiscalização e ter o seu negócio funcionando adequadamente é se capacite na área da consultoria de alimentos. Durante a sua faculdade, eu acredito que você ouviu pouco falar sobre consultoria, você não foi preparado de fato para ser um consultor, porque infelizmente as faculdades não abordam com profundidade esse assunto, então você tem atribuição para atuar, mas você não é preparado durante a faculdade para isso. Aqui no consultório de alimentos nós temos uma imersão completa de consultoria que vai te capacitar do zero ao avançado para atuar como consultor de alimentos em diferentes tipos de serviços de alimentação, entendendo como elaborar manual, pópias, planilhas, como capacitar a equipe, como implantar as boas práticas, como fechar contratos, conquistar seus clientes e muito mais. Aqui embaixo do vídeo você pode deixar seu comentário para tirar suas dúvidas sobre a imersão e para receber mais informações sobre esse curso, tá? Então informe o seu conselho, se informe com ele para saber quais são suas atribuições e se capacite. Quanto mais capacitado você for nessa área, mais domínio você tem de como fazer consultoria, mais contratos você consegue fechar, mais oportunidades você tem através da consultoria de alimentos, tá? Não se esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like, te vejo no próximo vídeo. Até lá!